Com os constantes avanços, a odontologia comprova diariamente que beleza e saúde podem e devem andar juntas. Por isso, eu e toda a equipe do programa Vida e Saúde na TV estamos realizando hoje uma visita muito especial em busca de mais informação sobre tratamentos odontológicos e qualidade de vida. Eu estou aqui numa clínica multissegmentada. A gente vai falar, sim, de muitas especialidades odontológicas, mas de outros tratamentos que vão agradar mulheres e toda a família. Não é doutor Moacir Menentes, que está aqui ao meu lado. Ele quer professor doutor em reabilitação oral e vai apresentar esse conceito tão diferenciado. Primeiramente, doutor, obrigada pelo convite. Obrigado a você, Mariana. Eu estou encantada com a sua clínica. É muito diferente mesmo. É um conceito diferente realmente em atendimento à saúde. Aqui a gente encontra, doutor, como eu já falei nessa breve abertura, além de todas as especialidades odontológicas para a gente fazer um tratamento global, outros segmentos. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu há muitos anos, quando a gente nota que realmente os consultores devem atender a paciente como um todo. Então a gente abordou e incorporou o conceito de atendimento à saúde como um todo, abordando a sua face. O tratamento multidisciplinar envolve também a fisioterapia, a reabilitação, e os conceitos estéticos de bioplastia que a gente já aplica há mais de 10 anos. Daqui a pouquinho eu vou conversar com os outros profissionais envolvidos e responsáveis pelo espaço aberto receber uma importante certificação internacional. Conta um pouquinho da importância desse prêmio que vocês receberam e que mostra toda a credibilidade e todo o trabalho que os profissionais desenvolvem aqui com todo o respaldo necessário. Qual é a importância desse título, doutor? O título de certificação em excelência no atendimento foi recebido pela clínica Espaço Aberto há dois anos e ele consagra a nossa clínica com um reconhecimento internacional válido em 35 países, onde ele atesta a qualidade no atendimento. Vai dizer que é a primeira clínica em São Paulo que recebeu essa certificação? Foi a primeira clínica em São Paulo a receber essa certificação. E muito nos honra e isso é mais ou menos um troféu dessa clínica depois de tanto tempo de dedicação aos nossos clientes. E esse título vai de encontro com essa visão diferenciada. O paciente já chega aqui e se sente num lugar especial, não é doutor? Quebra um pouco essa ideia de que eu estou indo atrás de um tratamento de saúde, que ele se sente à vontade. A clínica é muito bem cuidada, muito bem deporada, isso já gera um clima mais confortável, não é? A nossa ideia é que o paciente se senta aqui como se senta em casa. Um lugar atrativo, agradável, com que ele venha para se divertir realmente. E se diverte, né? Vamos falar sobre as opções? Porque o paciente não vai ficar só sentadinho esperando a hora de começar a sua consulta, o seu tratamento. Vocês oferecem aqui internet disponível, aberta. Nós temos internet e Wi-Fi para todos os nossos clientes, temos computadores que eles não te veem, nós temos inclusive um iPad, que é a tecnologia hoje, que é o sonho do Natal para todo mundo. E eles podem utilizar isso durante a consulta, para ver os seus e-mails, navegar na internet. Então é muito prático a distinta dentista, realmente é que os clientes se sentem à vontade. Os profissionais estão aptos para realizar qualquer tratamento. Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade, doutor em reabilitação oral. Quais as vantagens de realizar esse tratamento pensando nessa relação multidisciplinar entre as modalidades odontológicas? Quando você pensa em um tratamento, você tem que englovar esse paciente como um todo. Então nós temos na nossa clínica todas as especialidades, endodontia, ortodontia, reabilitação oral, englova. Então tudo aquilo que você possa levar o paciente a um término mais rápido do seu tratamento. Envolvendo todas as disciplinas na mesma clínica, o paciente não tem um problema de locomoção de um lugar para o outro. Então uma das nossas ideias foi reunir num espaço só todas as disciplinas que eles precisam para um tratamento mais rápido e muito mais eficaz. Justamente através dessa nova forma de atendimento, vocês também praticam o turismo de saúde. O que é isso, doutor? O turismo de saúde é uma coisa muito interessante porque o Brasil já está se tornando um ícone no turismo de saúde. Então nós temos já mais ou menos uns 10 a 12 anos atendidos muitos pacientes de outros países. Nós temos clientes da Alemanha, Japão, Estados Unidos, Venezuela, recentemente até países da África. Onde esses pacientes vêm, fazem uma primeira consulta, onde é feito tudo um planejamento. E eles são muitos partidários do day clinic, ou seja, atendimento no mínimo possível de tempo. Então esses pacientes do exterior, eles são atendidos muito mais rapidamente. Feito um planejamento cuidadoso, ali essa agenda. E logo depois é feito o tratamento de uma forma mais rápida, para que eles possam retornar ao país. E ainda dá toda a assessoria em termos de hospedagem. De hospedagem. Aqui próximos, para facilitar toda a logística. Entende? Doutor, além desse formato de atendimento em SPADEI, quais os tratamentos são possíveis de realizar dentro de um dia ou alguns dias de tratamento, um dia próximo ao outro, de repente? Olha, isso é interessante porque você fazendo o planejamento, você tem todos os tratamentos. Você pode começar pelos tratamentos iniciais, que seria uma endodontia, pequenas cirurgias, passando pelo tratamento estético, as restaurações e terminando depois com a realização oral em si, que seria a confecção das próteses que forem necessárias para esses pacientes. E essas próteses ainda tem um laboratório próprio e são feitas e confeccionadas muito mais rapidamente. Essa é uma das vantagens da clínica também. Inclusive é possível confeccionar no mesmo dia a prótese do paciente? Sim, nós temos a possibilidade de confeccionar as próteses no mesmo dia. O paciente vem, é preparado, são feitas as moldagens e no mesmo dia, no final do dia, ele coloca as suas próteses. Isso é um diferencial hoje. O doutor mencionou essa questão do planejamento. Antes de começar o tratamento, o paciente passa por uma primeira consulta, que vai ser determinante para se estabelecer os critérios e as especialidades utilizadas. Doutor, acha que através de um planejamento bem criterioso, os resultados serão definitivos, satisfatórios e vão atender as expectativas do paciente? Sem dúvida. Tudo depende de um bom planejamento. Quando você tem um planejamento e executa todos os passos que você idealizou, ou realmente o tratamento leva a um término muito feliz? Quando a gente fala de tratamento odontológico, já se liga imediatamente ao sorriso, não é doutor? O sorriso, ele abre muitas portas, ele é a marca registrada de muitas pessoas. Existem muitos profissionais que utilizam o sorriso.